Música Olá, está no ar o Resenha Cultural. No programa de hoje vamos falar sobre o pintor Dica Valcante. Dica Valcante foi um pintor nascido no Rio de Janeiro em 1897. Além de pintor, foi desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista. Para compor as obras, o artista usava cores vibrantes, formas sinuosas e temas tipicamente brasileiros. As influências vêm do expressionismo, cubismo e dos muralistas mexicanos. Dica Valcante morou na Europa durante alguns anos por questões políticas. Teve obras expostas em diversos países europeus e ainda conviveu com artistas como Picasso e Matisse. O trabalho dele foi reconhecido com prêmios no Brasil e na Europa. Esse foi mais um Resenha Cultural. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!